A Defensoria Pública do Estado do Paraná, DPEPR, publicou o edital do concurso público que tem como objetivo de contratar profissionais e formar cadastro reserva de 700 vagas em cargos de nível médio e superior. Como forma de classificar os inscritos será realizada prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. Questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos vão compor a prova que tem data prevista para dia 14 de janeiro de 2024.